E a gente volta a falar sobre o caso da servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Silvanil de Veiga, que foi encontrada morta no último final de semana. Isso porque, segundo informações da polícia, mais de 10 pessoas já prestaram depoimentos sobre o ocorrido. Para você que não lembra dessa história, na noite do último sábado, dia 21 de maio, segundo informações da filha da vítima, Stephanie Veiga, ela recebeu um SOS, um alerta pelo celular da mãe. Imediatamente desconfiou que a mãe pudesse ter algum problema e veio até o condomínio onde a servidora morava, esse condomínio que fica aqui no bairro da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Quando ela chegou aqui, conversou ali com os porteiros, eles ligaram para o apartamento, mas ninguém atendeu. Só que o carro da servidora ainda estava no estacionamento. Então, imediatamente, Stephanie foi até o apartamento e, quando chegou lá, encontrou o corpo de sua mãe em uma poça de sangue. Imediatamente, o SAMU foi acionado, mas, quando os paramédicos chegaram aqui, apenas constataram a morte da servidora. A polícia foi acionada e deu início às investigações. E, segundo a polícia, volto a dizer, mais de 10 pessoas já foram ouvidas, incluindo o vigilante aqui deste condomínio. Ele não conversou com a imprensa, não quis gravar entrevista, mas disse apenas que no dia do ocorrido, no sábado, dia 21 de maio, não houve uma movimentação atípica aqui no condomínio. Somente quando o SAMU foi acionado que houve aí essa movimentação. Além dele, várias pessoas já prestaram depoimento, incluindo a Stephanie Veiga, que, inclusive, conversou com a imprensa, disse que está colaborando com as investigações, entregou notebook, entregou documentos pessoais da mãe para os investigadores e também pediu por justiça com relação a esse caso. Segundo a polícia, já são mais de 10 pessoas ouvidas, a identidade desses depoentes não foi revelada. E, segundo o delegado Ricardo Cunha, que é o titular da Delegacia de Homicídios, que fica lá na Zona Leste de Manaus, o teor desses depoimentos ainda não pode ser divulgado para não comprometer as investigações. O que restam são apenas perguntas. Quem matou a servidora Silva Newt? E qual foi a motivação desse crime?